A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. Um pneu de trás está a perder na área. Um pneu de trás está a perder na área. É um pneu que está a perder na área. É um pneu que está a perder na área. E é do lado do passageiro. E tem um pneu de trás. . . O que é isso? 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 O que é isso?